um copo de leite, uma colher de sopa de leite condensado e um pouquinho de abacate e não podemos esquecer de dois cubinhos de gelo são os ingredientes necessários para preparar essa vitamina tão gostosa que vai deixar todo mundo querendo mais dois cubinhos de gelo, três a quatro colheres de sopa de abacate 150 ml de leite e uma colher de sopa de leite condensado no liquidificador coloque o leite, o abacate, o gelo, o leite condensado e é só bater por 30 segundos a vitamina de abacate é uma boa opção de lanche intermediário além de super poderosa, ela dá sustância para aguentar o dia e tem versões saudáveis para quem tenta manter uma dieta com poucas calorias por exemplo, nessa receita você pode usar o leite de soja o mel no lugar do leite condensado ou até mesmo o adoçante e caso você queira uma receita mais cremosa você pode adicionar uma colherzinha de café de leite em pó receitinha simples, eu espero que você tenha gostado muito obrigada por assistir o nosso vídeo tchau, tchau, fiquem com Deus até o próximo tchau, 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 tchau Obrigado.